Da minha cabeça não sai o teu cheiro, o teu calor Teu perfume me conquistou Vem, vou te buscar Nessa ilha não dá pra ficar Vou fazer um barquinho de velas, eu vou te achar Vou fazer um barquinho de velas, eu vou te achar Na praia deserta, céu de verão Viola no peito, tocando esmordão Fogueira acesa, você do meu lado Você me chamando, seu namorado Fogueira acesa, você do meu lado Você me chamando, seu namorado Da minha cabeça não sai o teu cheiro, o teu calor Teu perfume me conquistou Pois vem, vou te buscar Nessa ilha não dá pra ficar Vou fazer um barquinho de velas, eu vou te achar Vou fazer um barquinho de velas, eu vou te achar Na praia deserta, céu de verão Viola no peito, tocando esmordão Fogueira acesa, você do meu lado Fogueira acesa, você do meu lado Você me chamando, seu namorado Fogueira acesa, você do meu lado Fogueira acesa, você do meu lado Você me chamando, seu namorado Fogueira acesa, você do meu lado Você me chamando, seu namorado Fogueira acesa, você do meu lado Fogueira acesa, você do meu lado